A sua PME está a precisar de implementar sistemas de comércio eletrónico, melhorar a posição nos motores de busca ou apostar em marketing? Se a resposta é sim, saiba que até 29 de setembro as pequenas e médias empresas portuguesas vão poder candidatar-se ao primeiro concurso no âmbito do programa Vale Indústria 4.0. No total, são 4.2 milhões de euros que vão ser distribuídos em vales, cada um com um valor máximo de 7.500 euros, para projetos com foco na digitalização. Podem candidatar-se as PME de todos os setores que cumpram vários critérios, pelo menos 3 postos de trabalho e sem outras candidaturas aprovadas, entre outros. Apesar de não ser a 100%, o financiamento é a fundo perdido. Com a duração de um ano, o apoio é dirigido a empresas que queiram avançar com processos associados à indústria 4.0, realidade aumentada, big data ou sistemas de inteligência artificial. E ainda para a contratação de serviços como assistência técnica, por exemplo, prestados por 381 entidades já acreditadas para o efeito.